Olá, eu sou Alex Lima, o seu instrutor de treinamento. Bem pessoal, nós estamos aí no módulo de softwares e aplicativos que vão complementar o seu conhecimento para fazer as suas instalações. Hoje eu quero, então, apresentar o software que já está aqui na minha tela, que é o PVSystem. PVSystem é um software que elabora projetos, que faz cálculo de dimensionamento. Ele já tem um banco de dados enorme que faz todo o seu projeto, faz o orçamento do seu projeto. É incrível, é lógico, nas aulas, né, tanto o on-grid quanto o off-grid, né, o on-grid ou off-grid, nós vamos aprender no quadro a dimensionar, a fazer os cálculos. Eu faço questão que vocês saibam como que é feito os cálculos, mas o software vai fazer tudo isso para você. Nós vamos, nessa primeira aula, falar um pouco sobre esses softwares. Eu vou apresentar alguns softwares e explicar o porquê que eu adotei o PVSystem. Existem outros softwares, mas o PVSystem é usado por diversas empresas pelo Brasil afora, no mundo todo, ok? Inclusive, o curso de energia solar do Senai também utiliza esse software. E é bem simples, porque o PVSystem é o único software que tem disponível uma versão para você testar durante 30 dias. Existem outros, como, por exemplo, olha, o PVSol, que talvez seja um dos melhores, que tem uma versão em português, mas você não consegue testar. Você só consegue ter acesso ao programa para instalar se você comprar. E é uma licença absurda, que custa aí cerca de 1.295 euros, que custa uma licença. Tem também, olha, o famoso Solergo. É um software também muito utilizado, porém você não consegue baixar, instalar e testar ele. Você primeiro tem que comprar a licença para poder estar fazendo as instalações aí no seu computador. Você não consegue achar em algum lugar, baixar e testar. Por que eles fazem isso? Para justamente evitar a pirataria. Se alguém baixar, alguém que entende de programa, de programação, ele vai conseguir craquear o software. Então, para não haver isso, eles colocam o software, apenas falam do software, fazem vídeos e a pessoa quiser, tem que comprar. Já o PVSystem, que está aqui na tela, nós vamos daqui a pouco entrar na tela, ele existe um site onde você baixa e você tem 30 dias para fazer os testes. Você testa completamente a ferramenta. Você não tem apenas um teste com algumas funções. Não, você testa ele completamente durante 30 dias. E se você quiser depois estar fazendo, comprando a licença, vai depender de você, mas você tem um período de 30 dias para usar o PVSystem. Aí você vai, já dá para fazer, durante 30 dias já é possível fazer o seu projeto e alguns outros projetos. Ou seja, você tem 30 dias para poder estudar, aprender a mexer esse software. Nós vamos aqui agora aprender a baixar e instalar na sua máquina. Na próxima aula nós vamos fazer aí, vamos simular e testar. Eu vou ensinar vocês a utilizarem o software, é bem simples. Ele não existe uma versão em português, é todo em inglês. Tem lá a opção para você instalar em espanhol, tem lá em francês, mas eu acho que o inglês vai ser o mais fácil para a gente entender, pelo menos para mim. Se você sabe francês, instale em francês. Se você sabe espanhol, instale em espanhol. Beleza? Vou posicionar a câmera para eu poder estar conversando com vocês e nós vamos ver esse software, como é a instalação, como é simples a instalação. Beleza? Então vamos lá. Beleza? Então pessoal, olha, já estou aqui na tela do computador. Eu não faço altas edições, então minha câmera, ela me proporciona a facilidade de filmar a tela do computador. Acredito que vocês estão com uma visão legal. Geralmente, quando eu dou treinamento em algumas instituições, como algumas empresas, eu jogo isso no telão. Então eu vou fingir que eu estou num telão com vocês. Então vamos lá. pvsystem.com é o site. Você pode simplesmente digitar na busca do Google. Vamos lá. Você vai digitar aqui pvsystem. Cadê? Deixa eu dar um zoom para focar bem lá. Olha lá. pvsystem, digitei lá na busca do Google. Olha o meu mouse. Está lá. pvsystem, deu enter, ele já vai jogar o resultado. E logo na segunda vai vir aqui, pvsystem, SA. E você vai cair naquela tela que nós estávamos agora. Carregou. Ótimo. Vamos voltar. Ele está perguntando se eu quero mostrar o original ou não. O meu navegador, que é o Chrome, ele já tem aqui, olha, no cantinho, olha. Está aqui em cima, bem aqui no cantinho. Ele já tem ali o plugin que faz a tradução. Então qualquer site que esteja em inglês ou em qualquer outro idioma, ele traduz diretamente para o português para mim, me facilitando aí o entendimento. Legal? Vamos lá. Então, olha. Já está traduzido. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Nossa administração será fechada dia 22 de dezembro. janeiro, é, vai ter o período de natal aí, beleza. Então eles vão ficar fora, eles têm a equipe deles lá. Esse site, se eu não me engano, ele é sueco, é de algum país na Europa. Legal? É, vamos lá. Um software poderoso para seus sistemas fotovoltaicos. A PVSIST foi projetada para ser usado por arquitetos, engenheiros, pesquisadores. Também é uma ferramenta educativa muito útil. Educativa, é para a gente. Inclui um menu de ajuda contextual, detalhada, que explica o procedimento de modelos que são usados. E oferece uma abordagem amigável ao usuário com uma guia para desenvolver um projeto. O PVSIST pode importar dados métio de muitas fontes. Você pode buscar, é, dados de, é, de sistema meteorológico, é, de sistemas de arquitetura, de prédio, enfim, ele se comunica com ele. Tem uma interface incrível. Beleza? Então, olha, aqui do lado está escrito, ó, aqui é uma imagem, a imagem não é traduzida, ó. A imagem não é traduzida. Então, aqui eu tenho um botãozinho para fazer o download. Tá, a última versão que está aqui é 6.67. Tá, 6.67, tá lá para vocês, olha, 6.67, legal. Então, nós vamos diretamente nele aqui. Clicou para ir para a página de download, já carregou aqui a página de download, tá? Obtenha uma versão de modo, vamos lá, deixa eu explicar aqui. Deixa eu agora aproximar ao máximo a tela, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ajustar o foco. Então, nós temos aqui, é, ó, acho que vocês estão com a imagem legal ou não, né? Não está legal essa imagem. Aí, agora foi. Ah, olha, você tem aqui limite de tempo. É, você tem aqui a licença completa, essa barra aqui é licença completa. Modo de avaliação, essa barra aqui. E o modo de demonstração. Então, nós temos a licença completa, que se você quiser, aqui está o botãozinho para a gente ver o preço. Nós vamos lá daqui a pouco. Nós vamos baixar, nós vamos utilizar o limite de um mês, que é esse aqui, ó. Limite de 30 dias, tá? Modo de avaliação na marca d'água, na impressão. Se você for imprimir o documento, né? Depois, você vai montar o projeto e vai imprimir esse projeto, ele vai ter a marca d'água lá do PV System, tá? Então, nesse modo aqui, a impressão vem com a marca d'água do software que você está utilizando. Porém, ele te entrega cheio, tá? A tradução botou cheio, mas é full. Ou seja, completo. Você não vai mexer no software com recursos limitados. Então, durante um mês, você vai mexer no software inteiro, tá? Se você for usar o modo demonstração, ele não vai liberar todas as ferramentas. E não vai ter a opção para imprimir. Então, a melhor opção para a gente é esse modo aqui de avaliação de 30 dias. Legal? Vamos lá. Nós vamos clicar nesse botãozinho aqui, olha, baixar o PV System 6.6. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar para vocês aqui do lado. Já mostrou para mim, ó, a telinha onde eu vou salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Ele vai baixar aqui automaticamente. Ele vai, já baixou. Está baixando aqui embaixo no cantinho, olha. Ele vai demorar cerca de 20 minutos. Está aqui do lado, onde está a minha mão. Só que eu já tenho ele baixado, tá? Então, você vai esperar cerca de 20 minutos. Pausei aqui. Depois que ele baixar, você vai lá para a sua área de trabalho. É esse aqui, ó. Está aqui o software, tá? Então, nós vamos clicar nele para começar a instalação. É muito simples. A instalação. Vamos lá. Deixou ir lá para frente. Vamos lá. Olha aí aquela telinha famosa. Você vai dar em avançar. Executar. Perdão, aqui. Ele vai começar a preparar. Next. O software está em inglês, tá? Então, vai para quem não tem muito conhecimento. Eu não sei falar inglês, mas por ter trabalhado com programação, eu conheço, sei ler algumas coisas, sim. Bem-vindo ao PV System Setup Wizard, né? Setup de instalação. Next. Próximo, né? Então, próximo passo. Clica aí em Next. E aí, vai ter lá, falando sobre a licença, o contratozinho, que ninguém lê. Você clica aqui, já leu aqui, do lado. E Next. Ok? Próximo. Aí, vai mostrar para vocês o local onde vai ser instalado. C, programa, file. Beleza. Next. E aqui, ele vai aparecer o botão Instalar. E deixa rolar o barco aí. Vai ser bem rápido a instalação. Legal. Não tem muito o que demorar. É bem simples. Está lá de novo. Ele vai, que é o meu Windows, que vai perguntar, né? Se eu quero realmente instalar. Sim. E está indo. Já está quase terminando. A instalação desse software é muito tranquila, muito simples. Já foi. Finish. Acabou. E aí, na sua área de trabalho, após a instalação, vai aparecer o software dele aqui, ó. Que é esse danadinho aqui, amarelinho. Clicou nele. Nós vamos ter já o software instalado pronto. Pronto para iniciar. É esse aí. Vou dar um zoom lá para a gente poder conhecer a telinha dele. É esse daí, tá? Deixa eu ajustar aqui. Todo inglês. Você tem aqui algumas opções, tá? Preliminar design, ou seja, você tem um projeto preliminar, que seria um projeto que você faz quando você vai no cliente, caso você leve o seu laptop, você faz um projeto preliminar rápido para fazer um orçamento do que ele precisa, para você já mostrar para ele quanto que ele vai gastar. Aí você clica aqui e você tem as três opções. Grid, Connected, ou seja, um sistema conectado à rede, que é o On Grid. O sistema Stand Alone. Stand Alone. Stand Alone, que é um sistema que não depende de nada para funcionar. Ou seja, o sistema Off Grid. Stand Alone seria o mesmo que independente, que não depende de outras coisas. O Grid Tie, o sistema Grid, o sistema na malha, conectado na rede, depende da rede elétrica. O Stand Alone, que não depende de nada, é o sistema isolado. O sistema autônomo, como eu os gosto de chamar, que é o sistema Off Grid. Legal? E tem aqui o Pumping. Pumping, que é bombeamento. Você também tem como fazer um projeto para bombeamento d'água. Ele também tem essas três opções. Vamos lá. Clicando aqui, ele já vai aparecer o desenhozinho, tá? É todo interativo. E aí, para você estar fazendo o On Grid. Beleza. Nós não vamos entrar nesse detalhe por enquanto, porque nós vamos fazer um vídeo para cada projeto. Então, só para a gente ter uma noção. Segundo, Stand Alone, que é o Off Grid. Observe. Nós temos os painéis aqui em cima da casa. Aí tem aqui Controller. Legal? Controle, onde está o meu mouse. Aqui embaixo, Bateria. E aqui, Inversor. E aqui, a casa. Então, nós temos o sistema Off. Nós não vamos entrar nos detalhes. Agora, o Pumping, que é bombeamento. Nós temos aqui o desenho. Aqui embaixo, nós temos o poço, né? A bomba d'água dentro de um poço artesiano. Está lá embaixo, submersa. Aí, nós temos aqui o Inversor. O controle. Esse Inversor aqui, lógico, é um Inversor que é inverter, né? Ele é um inverter que trabalha com bomba trifásica. E aí, ele bombeia a água para a caixa d'água. Em cima da caixa d'água, nós temos aqui, olha, os painéisinhos e uma torneira. E aí, tem o todo o processo. Beleza? Então, nós temos essas três coisas. Aqui, nós temos o projeto. Onde você, com calma, vai montar o projeto detalhado, tá? Então, nós temos aqui, olha, grid conectado. Ou seja, sistema On Grid, sistema Off Grid, sistema de bombeamento. E sistema DC Grid, tá? É uma outra forma de você fazer o projeto aí. Legal? Vamos lá. Stand Alone. Já não é mais um simples projeto. Aí, você já tem várias informações que nós vamos fazer aí nas próximas aulas. Então, pessoal, olha, como eu já havia falado, tá? Além do PV System, existem outros como o PV Sol. Só que, observe, eu estou numa loja virtual. Aqui é uma loja virtual. Eu não consigo baixar e testar. Esse PV Sol, esse é um outro software que já tem uma versão em português. Seria interessante. Eu vou tentar adquirir essa versão aí, desse software. Tá? Ele custa aqui, olha, vamos mostrar aqui pra vocês, ó. É... Se eu não estou enganado... Aqui, achei, ó. Aqui em vermelho. Deixa eu ver se você tá vendo aqui. Aqui, custa 1.295 euros. Chega a chegar próximo de 4.500 reais. Uma licença de um software. Isso aí, geralmente, é usado nas engenharias, nas empresas que fazem grandes instalações, porque é um software muito parrudo. Da mesma forma, é o Solergo. E aqui é uma página de uma loja virtual que vende. Ou seja, o Solergo, que é muito usado também. E o PV Sol, nós não conseguimos baixar e fazer um teste, como é o caso do PV System. O PV System é o único que nós temos acesso pra testar durante 30 dias. Ok? Agora, olha eu dando uma pesquisada aqui. Olha o que eu achei. Eu achei um camarada vendendo no Mercado Livre. Pode ser que eu compre. Eu não sei. Isso aqui, provavelmente, é pirata. Tá? Provavelmente, é um vendedor que tá pirateando, que tem lá a versão que ele deve ter comprado. Porque você não encontra isso em lugar nenhum pra baixar. Tá? Eu não sei. De repente, eu vou comprar um negócio desse, 60 reais, em relação a 4.500. Pra mim poder, de repente, fazer um teste aqui. Não vou comercializar. Não vou piratear. Eu quero uma forma mais barata pra mim poder tá mostrando pra vocês aí como que, como é que é o software, como é que funciona, como é que configura, como é que instala. Então, olha, tá aí. Se você jogar aí o PV Sol na busca do Mercado Livre, você vai encontrar alguns vendedores que eu acredito ser, olha, Valentim PV Sol Premium, software simulador, 50 reais, mais barato. E aí tem vários vendedores. Isso aí, com certeza, daí deve ser uma licença pirateada, tá? Eu não tô aqui fazendo apologia, pirataria, mas é 4.500 reais, meu amigo. Eu não quero tirar os méritos lá do desenvolvedor. Deve ser uma equipe muito grande. Tem que ter muitas contas pra pagar. Enfim. Eu, provavelmente, devo comprar pra poder trazer aqui pro curso. E também, olha o que eu achei. Eu achei também um vendedor vendendo esse que nós vamos baixar, que é por 30 dias. Eu encontrei ele vendendo no Mercado Livre por 22 reais a licença, né? Eu não vou comprar porque nós vamos ter 30 dias. Então, nós vamos fazer aqui alguns simulados. Vamos testar o software porque o PV System nos permite baixar o software e testá-lo aí durante 30 dias, beleza? Vamos lá pra próxima aula.